Caio, muitas vezes vemos na Bíblia Deus agindo em favor de um povo ou algum servo, livrando-os de forma milagrosa. Nos dias de hoje, muitos povos e pessoas estão à mercê de governos tiranos e corruptos contra os quais não se pode nada. Seria possível, Caio, Deus intervir milagrosamente na nossa e em outras nações para socorrer, destronando os governos maldosos? Nosso país não precisa de um milagre desse, Caio? O que você acha? Meu filho, eu acho que essas coisas aconteceram tão pouco na história humana. Ele disse que muitas vezes vimos. Muitas vezes vemos na Bíblia. Na Bíblia. Aí foi assim, de 300 em 300 anos um acontecimento. O cara vira a página e ele fica pensando que é todo dia. Ele vira a página e passa 300 anos naquela virada. Passam 20 anos, livros de juízes. Vem um juiz, trouxe uma libertaçãozinha. Aí logo, logo o povo de Israel voltou a fazer tudo errado. Aí vem um opressor. Aí dura 20 anos a opressão, 40 anos. Dura duas ditaduras brasileiras. Aí vem um outro juiz. Aí o povo de novo fica... Isso eu estou falando no livro de juízes, onde as coisas são um pouquinho mais rápidas. E quantas páginas, tipo, né? Ah, é. Agora, se você for pensar nos mega eventos libertadores, nacionais, você tem 4, 5 no Velho Testamento. Do ponto de vista vinculado a Israel. Você tem alguns outros acontecimentos, como a Móis, que fala do êxodo dos Etíopes, do êxodo dos Ixos. Mas são episódios, como a gente vê, acontecendo ainda hoje. Só que a gente vê pela TV. A gente não lê pela lente de um profeta. Dizendo, então, o povo tal, já não aguentando mais a opressão, sacudiu aquele jugo e atravessou não sei para onde. E foi buscar. E todo dia a gente tentando. E todo dia tem reinos sendo destituídos por uma razão ou outra. Agora, com o dedo escrevendo na parede, como em Daniel no capítulo 5, Belsazar, aquela mão, mene, mene, tekel e perzinho. Só aconteceu uma vez na Bíblia, com aquela mão escrevendo e o reino caindo naquele dia. As outras vezes todas foram processos lentos, históricos, desfacelamento. Então, por favor, releia a Bíblia ou releia a história, mude a cabeça. Não mudou nada. O Deus de ontem está vivo hoje. Vivo hoje. Eu, nos dias da minha vida, que não são muitos, são só 63 anos. Nos dias da minha vida, já vi tanta coisa mudar e cair. Cara, eu vi o Império Soviético, que eu pensei que era... Queria durar pelo menos uns 300 anos. Caiu em dois, três anos. Fui caindo... Eu ainda visitei duas vezes a antiga União Soviética. E ela já caindo, caindo. A vista dói. Muro de Berlim. Estava ali, era o Muro da Vergonha. Estava lá já há alguns anos. Parecia que ia durar muito tempo, mas foi a União Soviética. Caiu, o Muro de Berlim veio igual um dominó. Acabou. Você olha e já vi, por exemplo... Eu vi a Venezuela ser um país rico. Olha o que está acontecendo com a Venezuela agora. Agora, não me admirará se eu viver mais 10, 15 anos e voltar a ver a Venezuela equilibradamente. É só tirar o Maduro e alguns ideólogos da pobreza compartilhada lá. E o país tem potencial petrolífero para em 4, 5 anos dar uma levantada e mudar tudo. Como eu já vi os Estados Unidos da América serem uma grande bênção para o planeta. E já vi os Estados Unidos da América serem uma grande maldição planetária. Isso muda de um lado, de um momento para o outro. Um governante pode mudar isso tudo para o bem ou para o mal. Então, querido, vamos exercer bem o voto. Quem decide hoje, na democracia, é você. Agora, num regime democrático, você ficar pedindo a Deus para vencer o cara melhor, ore também. Mas a grande oração do regime democrático é o seu voto. Eu oro com o meu voto. Escolho com a minha melhor consciência o melhor ou o menos ruim. O melhor ou o menos ruim. Do ponto de vista humano, do ponto de vista do que a Bíblia descreve como sendo um ser humano bom, ou ser humano mau, ou ser humano indiferente. Eu escolho o melhor ou o menos ruim e voto. E mantenho tudo em oração, pedindo a Deus que haja bom senso, sabedoria. Que a soberania dele se manifeste. Há quantas vezes a gente já viu? É que você não presta atenção no jornal. Morreu alguém. Aí você vai ver quem era aquele cara. Um cara que estava fazendo um mal desgraçado a países africanos, ou a tribos. E aquele cara é morto. E aquele povo respira. E você não fica nem sabendo. Porque você não leu o jornal direito. E porque você só considera intervenção de Deus o que está escrito na Bíblia. Mas o mesmo Deus está presente hoje. É só você olhar com os olhos da soberania. Que tudo na vida vai virando o texto bíblico.